Ei, só sou o rapaziada Vitão, mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais uma cobertura de conteúdo aqui pra vocês. Hoje, sabadão, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente no UTzinho da massa. Vamos dar uma olhada aqui primeiramente nos objetivos pra gente ver... Hum... Vença seis partidas com pelo menos três italianas. A gente já fez três objetivos aqui do Ferrari e falta um aqui que a gente não completou. Vamos perder, será ele? A gente acabou perdendo aquele verde lá, é verde? Acho que não é verde não, um lateral... Gavi? Gavi, a gente acabou perdendo o Gavi porque a gente não fez o último desafio dele. O Rodri, a gente tem alguns aqui, precisamos começar. Estamos quase conseguindo finalizar aqui, ó. Maestro espanhol, legal. E depois a gente finaliza aqui com três espanhóis. Aqui, semana dois do Futs, Orgulho Nacional. Aqui no Marcos, conseguimos finalizar aqui o penúltimo objetivo. Falta só mais um agora que é a formação da Premier League. Bônus do Champions, falta só mais um pra gente finalizar. Onde a gente vai pegar um pacote 10.85, legal. E aí, vamos pegar um 10.85 aqui também, ó. Já, já. A gente faz ali o último desafio do Rodri e a gente vai conseguir esse mais 10.85 aqui. Bacana pra gente abrir na próxima seleção aí do Futs. Vamos dar uma olhada aqui nos TMS pra ver de qual que é da bala. Atletas. Hummm... Keryl, legal, legal. Cinco defintas. Eu sempre gostei muito das cartas do Keryl, tá rapaziada? Desde o FIFA passado, quando ele chegou, eu sempre joguei. Sempre gostei das cartas deles. Inclusive, ó, ó, eu trabalho com provas. Eu trabalho com provas. Eu não sou aquele cara que fica, hein? Só fala e não faz. Olha aí, ó. Cadê? Pera, calma, calma. Não é na primeira página também, né? Calma aí, relaxa. Só que o homem aqui, ó, Keryl, fez, ó, 417 jogos pelo nosso time. 180 gols e 120 assistências. Ou seja, 300 participações em gol em 400 jogos e muitos deles entrando do banco. Muito bom jogador. Legal esse Keryl aqui, hein? Gostava muito da carta dele. E chegou num momento legal, hein? Chegou num momento legal que a gente precisa completar o nosso time da Premier League. Então, a gente já pode trazer um reforço aí pra ajudar a gente nas próximas partidas do WL. E o homem vem. Alta média, cinco defintas. Joga de PE, ME e MEI pra ajudar na sua cena. Ih, rapaziada. O homem não é Premier League, não, mano. Aí é muito triste, velho. O cara é da Super Liga, bicho. Eu nem sabia que esse cara jogou na Super Liga. Apesar de que eu nunca vi um jogo desse cara. Sei nem pra onde vem, sei nem pra onde vai. Eu sei que ele era do livre. É, fi, hein, rapaziada. E agora, mano? Não sei o que a gente vai fazer, não, hein? Eu precisava de ter jogadores da Premier League, uns que a gente tem muito fracos. A gente teve que mudar completamente o nosso time. Inclusive tirar o Rodrigo do time pra poder jogar com os caras da Premier League. Nossa, seria uma boa ter esse carry aqui. Porque ajudaria na química. Eu poderia trazer os caras da La Liga pra completar. E fazer elenco ali com o Rodrigo. É, F, hein? Princípio a lesões. Firula. Chuta de longe. Tripulador em velocidade. Tivela. Passa com efeito. E passa com firula. Uma pena mesmo, hein, rapaziada. Uma pena. Eu gostaria de testar esse cara, hein? Gostei muito da cartinha dele no começo do FIFA. A gente faz ele de qualquer jeito. Da Super League. Quanto que aí ele tá cobrando? Um time 87, um time 88. Não tá caro, velho. Não tá caro. Não tá caro. Só uma coisa ruim nessa carta aqui é os 92 de Pies. De resto, tá insano, mano. 97 de divisão, 97 de cruzamento, 96 de finalização. Um Pies de 99 praticamente. Não sei nem o que eu colocaria nessa carta aqui, sendo bem sincero. Carta bem completinha mesmo. Top demais. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem a escolha de jogador mutante ou Tots. O 80 mais. Melhoria de 10, 8, 4 que tá aí também já tem um tempinho. O player pick, 8, 6 mais. Melhoria de 10x. Dois jogadores do FUT, lote 1, 8, 7 mais. Cobrando 3 DMS. 23 horas, 5 dias. Então vai vir 5 vezes esse trem, é isso? E cobra o quê? Pera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aumento os Tots, melhoria ouro. Tá, vamos dar uma olhada aqui nessa bagaça, rapaziada. Isso aqui pode... Eu acho que eu não tenho carta pra fazer isso aqui não, hein? Porque... Eu não tenho carta overbaixa agora, rapaziada. A gente tá sem nada, nada, nada de overbaixa. Eu gastei tudo no Melhoria 80 a mais. A gente tem pouquíssima coisa. E esse aqui ainda pede o Seleção da Semana, o TOTW. Acho que dá pra gente fazer com coins, hein? Com coins dá pra gente fazer. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Será que vale a pena? São 10, 8, 7 mais. É um ocaute mais garantido. Não, são 10 ocautes, né? Mas mesmo assim, ele não vai retornar o que você vai investir. Porque você vai mandar aqui 3 elencos. Ou seja, você vai mandar 22, 33 cartas aqui pra poder tá fazendo DM. Você vai ganhar 10. Então, não sei, hein, rapaziada. Será que vale? Será que a gente faz pelo entretenimento, rapaziada? Eu acho que eu vou fazer. Mas aí vai me prejudicar na hora de fazer o carry, hein? Pode ser que prejudique. Será que vai sobrar coisa? Na verdade, eu não sei nem se vai dar pra fazer isso aqui. Mas bora, 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 bora. Pelo conteúdo, só vamos. Só vamos pelo conteúdo. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ó, de ouro. Eu tenho pouquíssima coisa. Ó, de ouro eu tenho um pouco. Eu tenho uma página e já vai pro 79. O que que eu posso fazer? Botar especial, colocar crescente. Aí a gente vem aqui, ó. Tots, eu vou ter que botar um cara desses aí, 74 aí. Que eu não tô muito afim de comprar, não. Aqui, ó. Tenho esse. Hum, nossa, rapaziada. A gente tá sem nada, velho. Hum, nossa senhora. O que eu não vou mandar? Eu posso mandar o outro lá. O Lacazette eu não posso mandar. Porque tem que pegar XP com ele. Deixa eu ver. O DG a gente vai utilizá-lo agora. Pra poder fazer a Premier League. Ó, tem esse Kelo aqui da Premier League. Foi o... Ele era bem bom. Utilizei ele nos amistosos. Caraca, rapaziada. Eu vou mandar esse Rodri aqui. Porque a gente vai pegar o outro. Meu Deus, gente. E agora? Nossa. Valverde. Eu acho que eu vou mandar esse Gain do Z aqui. Esses caras tudo. Coit. Eu acho que eu não vou usar esses caras pra nada, não. Mandar esse Roselu. Aí eu boto aqui as outras... Uruharo. Deixa eu ver. Acho que vai. Acho que dá um 87. Deixa eu ver. Ó, deu 87. Mas aí a gente precisa de um Caratotes aqui, né? Na real, rapaziada. Não vou pegar... Deixa eu ver se aquele prata lá... A gente consegue... Mandar o... Porque a gente dá... Porque falta muito ainda pra gente terminar a WL. Não vale a pena a gente... Finalizar a WL pra depois em fazer isso aqui. Eu vou mandar esse NDI aqui. Deixa eu ver. Ó, dá 87. Ou seja, tá bem alto isso aqui. Então, se eu mando aquele ali e tá dando o overall... Deixa eu ver aqui. Oito três. Oito quatro. Oito quatro. Vou pegar até esse 90 aqui. Aí a gente pode mandar um oito quatro no oito seis. Não vai. Um oito quatro. Deixa eu ver. Um... Não tem oito cinco aqui. Deixa eu ver. Um oito seis, um oito sete. Tá GG, rapaziada. É isso aí, mano. Não tem mais o que fazer. Um noventa no nove um. Não dá. Tá no limite aqui. Vamos mandar esse Roselou aí. Vamos ver de qual que é da bala. Tchau, Rodri. Até daqui a pouco. Daqui a pouco você chega a sua carta rosinha. A gente teve bons momentos. Adoro você. Você é um monstro. Você é uma máquina. Você é uma verdadeira besta. A gente já ao lado. Eu te amo. E daqui a pouco você vem. Calma, calma, calma. Vamos lá. Primeiro DM aqui. Não veio nada pra nós. Horroroso. F. E eu vou fazer o seguinte, mano. Pra garantir que a gente consiga fazer essa parada, rapaziada. Eu vou fazer uma loucura, mano. Eu vou abrir um desses packs de 8.5 aqui. Só pra garantir mesmo que a gente consiga fazer essa parada. Eu acho que só com esse aqui vai. Vai não. Aqui é o 8.6. Deixa eu ver o que vem mais aqui. Será que vem ficar atrás? Não vem. Vem. 2.8.8.8.6. 8.5. GG. Aqui já ajuda bastante. O 8.4 lá que vai ser F, né? O 8.4 vai ser F. E a gente não tem carta ao V baixo. Calma aí. Volta. Vamos dar uma olhada nesse 8.5 aqui. Agora aqui é o seguinte. Ainda bem que não pede mais cartinha TOTS. Já mandamos. Vamos botar aqui. 8.6. 8.6. Será que eu boto um 8.8 ali? Pra poder diminuir essas cartas 8.3. Nossa. Ou esses 8.4 deixa pro final? Tá. Acho que eu vou botar mais especial, rapaziada. Vou botar mais... Botar um 8.8 lá. Aí a gente diminui. 8.5 não vai. Tem que ser 8.6. Tá na bita. Tá na bita. Tá certinho ali, rapaziada. Nossa, mano. A gente tá mandando muita coisa alta aqui. E tá dando ruim isso aqui, hein, mano. A gente tá mandando coisa alta. Esse 79.80 aí. Não tá ficando legal isso aqui não, hein. A gente tá fazendo pelo suco. Pelo puro entretenimento pra vocês. Então deixa o like aí, viu, véi. Deixa o like aí, rapaziada. Faz a boa aí pro Mano Vitão, véi. Faz a boa. Pra nós conseguir finalizar esse trem. 8.2 aqui já ajuda legal. A gente não tem nem carta na lista de transferências. Eu vou abrir mais 8.8.5 aqui. Só de raiva. Vou abrir mais outro. Deixa os 10. Como é que é o nome dele? Inguiça. Zamba ou Inguiça. Vou deixar os 10. Esse aqui foi good, hein. Esse aqui foi good, rapaziada. Esse aqui foi good. Vou deixar os 10.8.5 pra próxima seleção. Esses 8.5 aqui eu abro, vai. Esse aqui eu vou deixar pra gente abrir. Vamos ver agora o seguinte. Esse 8.4 aqui é GG. É pra gente conseguir fazer. Mas o problema é que agora a gente só tem o overall. A gente pode mandar esse 8.6. 8.6. 8.6. E agora? Vamos ver de ouro aqui o que nós tem. Vou ter que comprar, rapaziada. Meu Deus. Hum, nossa, papai. Vamos comprar esses bonequinhos aqui. Vamos botar pra quebrar. Deixa eu ver. Acho que... Hum, nossa. Meu Deus. Era melhor botar o overall lá mesmo e comprar 8.3 então. Pega esse aqui. Vitão. É julho, Vitão. É final de julho. O jogo tá acabando. Para de ser com duro. Meu Deus. Gasta essas coins aí, cara. Caraca, tá 2.000, mano. Uns 8.3. Caraca, velho. Quem que faz trade com 8.3, mano? Esses caras estavam mil coins esses dias. Caraca, bichão. Quem é que pega essas... Nossa, rapaziada. Eles estão caros mesmo, velho. Quem faz trade com essas cartas, bicho? O Isinha tá caro porque ele tá nos pacotes. Mas vai ele mesmo. Vai, 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 vai. Deixa eu ver. Deixa o like aí, rapaziada. Na moral, mano. Ajuda nós aí, pô. Poxa, nós estamos fazendo pulamente pela ciência aqui. Vou mostrar pra vocês se vale a pena ou não. Aí nós vai e abre. Vem só as mundiças. Não vou ter nem grana pra fazer o que, ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu tô arriscando. Não, grana a gente vai ter, né? Caraca, eu tô até pão duro mesmo, velho. Meu Deus de tanto. Mas é assim, rapaziada. Por isso que a gente consegue fazer a maioria dos DME. Porque a gente é pão duro, velho. Vocês têm que entender isso também, pô. Você também não pode ficar também julgando desse jeito, cara. A gente tem que, né, reciclar. Fracionar. É fracionar que fala. Tá lá. Primeiro DME é feito aqui. GGzada. 1087+. Vamos ver de qual que é da bala. Vem o Ronaldinho. Vem o Gullit. Quem que vem aqui? Vem só os monstros? As máquinas? Dá pra vir esses caras? Vidit eu sei que vem. Vidit ama nós. Rapaziada, é 10 jogadores 8-7. 10-8-7, mano. Será que não vai vir nem um negocinho assim mais espalhafatoso, negocinho mais brabo? Eu acho que com esse pack aqui, pelo menos o 8-8 do que a gente consegue fazer pra gente não ficar chorando no fim das contas, beleza? Então, vamos lá. Tá apertado. 10-8-7 mais. Vem picar atrás, Viditão. Calma, 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 calma. Os futs estão vindo atrás. Tem como vir? As cartas rosas não, né? Eu acho que não. Meu Deus, rapaziada. O que que a gente fez? Mandamos todas as forragens. 9-3, 9-4, 9-5. Mandamos tudo. Poderia ter feito o carry agora, gente. Ai, meu Deus. Ah, mano, o Nesta é bom, tá ligado? O Nesta é bom. Ele é bom, zagueiro. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, zagueiro. Dá pra brincar. Esse final de jogo aí, dá pra botar alguma coisa nele aí. Botar um sombra, um âncora, sei lá. Dá pra botar a pace nele aí e brincar um pouquinho. Eu gosto do Nesta. Mas, pô, velho. Caramba, podia ser outro cabeludo aí, né? Pra gente brincar e tal. Ó o Lacazette aqui, ó. Aí a gente não mandou o Lacazette pra poder fazer o objetivo e ela acabou vindo aqui. Poxa, rapaziada. É, F, hein? Veio 1, 2, 3, 4. 4, 8, 7. Caraca, rapaziada. Não sei, mano. Não deu bom isso aqui, mano. Não retornou as forragens. Mas, assim, não dá pra gente fazer isso aqui esperando que volte as forragens. Porque não tem como. Você vai mandar 33 cartas pra receber 10. É impossível voltar a forragens, velho. Ainda mais nessa seleção número 1 aí, que é horrorosa. Não vou fazer isso aqui mais não, mano. Não vou fazer isso aqui mais não, velho. Não vou mesmo. Só fiz essa primeira aqui pela experiência. Pra mostrar pra vocês aí a bagaceira. Mas não vou fazer mais não, velho. Você é louco, velho. Poxa, Lacão. F demais, hein, rapaziada. Agora vamos ver o seguinte. Precisamos fazer o objetivo da Premier League vencer 4 jogos. E eu consegui montar esse time aqui, rapaziada. Só que a gente vai ter que comprar o Ben Dias. Pra gente fazer esse objetivo. Pra gente também testar o Kewel. E aí vamos fazer ele e trazer o review pra vocês aí mais tarde. E aí, o que vocês acham desse time aí, rapaziada? Tá competitivo? Tá daquele jeitão? Dá pra brincar? Será que nós conseguimos testar o homem? Vamos ver. Vou tentar fazer ele aqui. E aí mais tarde eu trago o review usada do Kewel pra vocês. Deixa o likezão aí pra nós. Dá aquela moral pro Mano Vitão. Então, toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso canal. E assim a gente cresce, belezinha? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tô postando de 2 a 3 vídeos aqui no canal todos os dias pra você curtir. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri